Fala meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Olha, mais um videozão começando aqui no canal do Adorados e dessa vez estou aqui para apresentar os microfones que acabamos de receber da Kadoch Isso mesmo, são diversos segmentos, desde microfones com fios, a headset, a linha de microfones para bateria Galera, são diversos produtos que recebemos aqui E eu vou apresentar cada um deles para vocês, tá bom? E galera, aqui nesses microfones temos diversos tipos Desde microfones de entrada, mais em conta, até microfones top de linha, como é o caso aqui do 1202 da Kadoch E eu vou apresentar cada um deles para vocês Olha, se você precisa de um microfone com fio duplo, temos aqui a opção do K92 Microfone digital já, com uma qualidade assim sensacional Mas, se você aí é palestrante e precisa ficar gesticulando com as mãos e precisa de um microfone headset Temos aqui uma opção muito bacana, que é o 402HH Que ele conta com dois headset numa única base muito bacana, tá bom? Mas, aqui desse outro lado temos o K7 Slim Que são um kit de microfone para você microfonar aí a sua bateria Ele conta com sete peças, sendo dele dois overs, um microfone para caixa Três microfones para tom e surdos e um microfone para bumbo muito bacana, tá bom? Desse outro lado aqui, a gente tem o microfone de bastão, que é o 502M Que é um microfone duplo, também muito bacana E agora vamos falar do top de linha da Kadoch que a gente tem disponível aqui Que é o 1202 Você que precisa de um microfone para uso extremo O 1202 não vai te deixar na mão, galera Essa foi uma breve apresentação dos microfones que temos disponível aqui na Kadoch Esse e outros produtos para áudio profissional você encontra aqui na Dourados Musical E aqui embaixo, galera, desse vídeo na descrição vai ter o link para você acessar o nosso site E poder escolher cada um desses produtos aqui e estar adquirindo, tá bom? No mais, meus queridos, agradeço a você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Porque a gente está sempre trazendo conteúdo de áudio profissional de qualidade para vocês Então, esse foi o vídeo de apresentação dos microfones da Kadoch Meu nome é Jonathan e vou ficando por aqui E te aguardo no próximo vídeo Valeu!